Olá, família de apaixonados pelo nosso grande sul, amigos, amigas, seguidores de Rafael Muscoff. E também, amigos, amigas, nas outras matérias eu não falei, mas agora é a nossa última, nosso último bloco aqui com essa grande estrela do nosso sul amado. E eu vou pedir que no final de todos esses blocos, as senhoras e senhoras, por favor, ajudem o canal Rafael Muscoff para nós crescermos juntos, juntamente também com o canal aqui do amigo e irmão Roa Daniel Izerhagen. Compartilhem, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho na opção todos para receber todas as nossas notificações, novas postagens. E deixe também o teu comentário. Meu muito obrigado! E agora então, vamos encerrar esse terceiro bloco. Bom, agora eu recém acabei de ganhar aqui um bebê, como diz o amigo Roa aqui agora, que é então o Cueblit, agora Contos do Sul do Mundo. Então a foto aqui já é uma foto, historicamente, eu amo a história, né? Uma pulperia aqui para os senhoras e senhores em casa, uma ideia, o adesivo também, muito bem ilustrado, juntamente com o CD. E então o DVD está em projeto, né, Roa? Que tu vai falar na sequência. Assim como baguales, a ideia é sair um DVD daí. Claro, isso aí se você quiser. Então, pessoal, agora, então essa é a segunda obra, então, magnífica aqui desse grande amigo, irmão, compositor e escritor, Roa Daniel. E vai agora dar um breve resumo, então, do que seria este Cueblit. Roa, entrego a palavra para ti, conta lá para nossas amigas e amigos seguidores. Bem, nós gauchos, vamos dando uma caminhada por aqui, conhecendo aqui a fronteira. E a sítio do professor, lugar canteiro, que a gente se inspira também nesses locais para fazer. Assim como veio a ideia do baguales, a gente criou o Cueblit Baguales um romance canteiro, bem regional, longo, vitória longa. O Cueblit totalmente ao contrário. São 38 pontos, tem gaúchos pontos curtos, de duas, três, cinco, sete, dez páginas. 38 pontos, todos eles têm uma música, que está no CD, que embala ali, tem uma ligação com o ponto, né? E também a gente traz aí ilustrações em quase todos eles. Aqui na capa, um desenho encomendado do grande Vasco Machado, lá de Caxias do Sul. Eu pedi ele em cante branco, ele normalmente faz em óleo, colorido. Tem vários desenhos do Vasco, no Baguales e no Cueblit aqui dentro. Na contracapa, a gente tem um desenho do Mauro Vila Real, que é o Rio Grandino, um dos personagens principais da obra toda. Rio Grandino, Artigas, folcloreando. E já entra assim, buenas! Sou o Rio Grandino, Artigas, folcloreando. Um cavaleiro andante do tempo, filho dos ventos. Rio Grandino, nome próprio que cultiva de onde vem. Artigas, vem da mãe. É a arte da mãe terra de onde vem. Folcloreando, do pai. O conhecimento do meu povo. E sempre renasço de novo, de novo. Qual cunha de ser sempre sulim? Me apresento, Rio Grandino, Artigas, folcloreando. Esse é o personagem principal, que está em quase todos, vários pontos, todos não, mas em vários pontos. E esse é uma significativamente, uma ideia dele. Mas dentro tem outros e cada um vai ter o seu Rio Grandino. E aqui embaixo tem o desenho de todos os artistas que fazem parte do projeto. São quase 30 artistas. Aumentou, né, Debalas? É, aumentou bastante. Entrou os grupos, né? Entrou o Quarteto do Coração de Potro, o Trio Rédia Solta, Buenas de Mispalho. Então, César e Rogério, que são dupla. E, para caber todo mundo, várias canções cantadas em dupla. E esse desenho aqui é feito por um amigo, o Jason, lá de Lages. Esse quadro está lá em casa. Ele tem quase 3 metros de largura. Todo feito a lápis. Segura aqui para nós. Quase todo feito a lápis. Ele fez a gente ali. Não existe essa foto, né? Então, ele foi pegando a imagem de cada um da gente. Fez um assado. E fez esse quadro todo. Por final, entrou ainda o seu Adair de Freitas e o Cristiano Cantinel. Então, se quiser dar uma folhada aí, quase todos os contos têm um desenho de vários artistas. Do próprio Mauro Villareal. Tem do Francisco Madeiro Marenco. E mais um do Vasco aqui. Jura, Vasco. Tem gravuras do Francisco Madeiro Marenco, um dos grandes artistas cartundristas da Argentina. Então, quase todos os contos têm a musicalidade envolvida. Esse é um deles do Francisco Madeiro Marenco, um guasqueiro, um conto que fala sobre um dia de chuva, de ficar na estância fazendo cordas, tocando guitarra. O nome da canção de lidar com as cordas, né? Daí ele fala uma homenagem ao grande Noel Guarani, que falei que era um dos grandes ídolos junto com o Luiz Marenco. Noel vindo abrindo cancha, Marenco firmando. E agora muita gente vindo seguindo o rastro como o próprio quarteto Coração de Potos. Então, é um livro ao contrário de Bagualha. São vários contos para ler. Pode ler do começo ao final. Pode ler picado, ler os que tu preferir ali pelo título, pelo... E as músicas entram embalando. Por exemplo, o poeta. Um conto que fala do avô e do neto campeireando. O avô ensinando para o neto. O neto pergunta o que é ser poeta. Ele vai explicando por aí. E a canção que dá título a esse conto seria a Senhora dos Versos, né? Então, cada canção, como eu declamei o Rio Grandino ali, tem a canção Rio Grandino, que fala da história do Rio Grandino em Serro, como... E a poeblito, a canção poeblito, feita para esse livro, que começou a ser escrita na pandemia, ali, período que a gente ficou um mês em casa, que é quase impossível, a gente trabalha com comércio e tal. A gente não tira muito, a gente tira uns dias, mas está sempre ligado. É um período ali que a gente teve que ficar em casa. Nasceram vários contos e precisavam de algumas canções para complementar. Nasceram cerca das 18, cerca de 6 músicas nasceram nesse período. Então, a gente fez um agradecimento à Senhora dos Versos por ter proporcionado essa inspiração para fazer a obra, né? E o próprio poeblito daí mandei para o meu irmão. Ele não tinha feito melodias ainda, mas toca violão, compõe, fez a melodia. Mandamos por Juliano Moreno e nasceu aí. O título do livro nasceu a canção. Foi premiada na trincheira do Canto Gaúcho lá em Viamão, com o segundo lugar. E praticamente também dessas canções todas, quase todas, foram para o festival. Algumas não deram tempo porque foram feitas já e o livro lançado em seguida, mas a maioria, cerca de 15, das 18, foram para festivais. E conta um pouco dessa nossa trajetória. E assim como o Baguales, a gente vai contando um pouco dessa cavalhada, vai contando da filosofia nossa, contando do Coeblito, que é uma história ali também filosófica. Vai contando um pouco de alguns campeiros e alguns mais cidadinos. A gente, como aprendeu na nossa trajetória, esse ponto aqui, o desenho do Ciro Saracol, do cara que fazia câmbios, ele comprava e vendia mercâncias. E no ponto que eu gosto muito, ele se chama cambiano. Antigamente o cara não tinha muito dinheiro, produzia arroz e cambiava na venda por um pouco de arroz. E no fim das contas, ele foi cambiano tudo, ele estava meio sem pila, teve que empenhar o cavalo, a espingarda. Igual aqui os apetrechos campeiros, deixou umas coisas empenhadas na venda, isso aí também é um baita desenho, deixa a sombra dele, como ele queria ser no futuro. E essa obra cambiano, chega ao final, ele voltou para casa, mas ele não queria mais saber de lidar com aquilo, queria acabar com esses campos, ele sempre era prevalecido em cima dele, ele voltava sempre com menos do que ele passava a vida inteira, e queria parar com isso e talvez voltar e ir para a cidade, fazer aquela história do êxodo rural, que normalmente não dá certo, a pessoa fica infeliz na cidade. Quando ele chegou em casa e viu a filharada vindo correndo, a mulher, o ranchinho dele, por mais simples, ele não cambiaria aquilo por nada no mundo. Então, aquela seria a moral da história, que ele já era muito rico, mesmo que ele não fosse bem sucedido nos campos, ele tinha, a maior riqueza dele já estava ali. Então, esse é o segundo ponto da obra, um dos meus preferidos, mas são 38 desenhos. Me chamou atenção aqui também, Roló, Ritual do Fogo. Isso aí, também acho que tem o desenho dele ali, o gaúcho fazendo um fogo, que a gente nasceu na volta de um fogo, na volta do churrasco, só no bloco passado a gente falou da obra Baguales, ao redor de um fogo de chão, e está em brasas antigas. Então, o ritual, falar também de ter nascido, de ter contemplado o fogo, e quando a gente faz um churrasco hoje em dia, está a família em volta, está os amigos guitareando. Então, o fogo é algo muito importante para o gaúcho. Então, ele tem várias reflexões nessa obra aí, em cada uma, algumas falando já em termos mais contemporâneos, mas a maioria trazendo essa linguagem de campo, trazendo essas reflexões, e trazendo muita musicalidade ali. Muitos exemplos de grandes artistas históricos, como cita bastante Cita Rosa, alguns artistas gaúchos mais atuais, mas sempre tem muita musicalidade, né? E contos aí para a pessoa ter na cabeceira. Adriano Silva Alves, que estará aqui amanhã, lá na tradição, junto com o Ricardo Berga, que fez esse desenho do pai e o filho aí. Esse conto é justamente da obra O Cavalo do Tempo, uma obra que a gente foi premiado aqui em Itajaí, com o segundo lugar. Contando desse período mesmo da pandemia, de voltar para casa, desensilhar e começar a repensar um pouco na vida. Quanto mais a gente sofreu no Cavalo do Tempo, mais as rédeas disparam e a gente não consegue segurar, a gente se perde. Então, foi um período muito triste, que a gente teve que ter uma reflexão bastante grande, mas que serviu para algumas coisas, para a gente entender alguns valores também, voltar para casa, olhar. Um período que deu para escrever uma obra, não ela completa, mas para iniciar. Tem uma obra de uma foto do Christian Camargo, nosso produtor, que era uma foto que foi pintada à mão pelo Jais, o mesmo que desenhou todos os artistas. Quase todas as obras são inventadas. Esse é um desenho em cima de uma foto do Christian, que é o nosso produtor musical, e o Pedro Terra, o diretor musical. Então, a gente tentou trazer essa linguagem dos coelhidos, do interior, dos arrebaldos, das grandes cidades, para mostrar a riqueza que a gente tem para estar em um lugar como esse. Já Balneário, Itajaí, Camboriú, juntos já são praticamente uma grande metrópole. A gente consegue ainda ter ambientes como esse, que a gente se sente tão bem, né, Rafael? Estar em ambientes campeiros, a gente encontra uma paz, e a gente precisa valorizar isso aqui que a gente tem, e a gente tenta trazer nessas páginas aí, nessas ideias aí, e mais um pouco da nossa trajetória. Aqui foi lançado em 2021, está aí praticamente 12, 13 anos da nossa trajetória nos festivais, nessas páginas. Olha só, então. Que baita obra, hein, Rua? Que mais baita obra. Aqui em Serra, vamos quase encerrando já. Aqui a foto aqui, então, dele, o próprio, nosso pai criador dessas belas obras. Isso aí também lá na maestrança, indicado pelo Christian, pelo querido, lá no Estribo, lá em Santo Antônio da Patrulha, uma estância lá perto do Cristiano. Lá perto do Cristiano. Ele toca bastante lá. Lá no Guto Freire, os cavalos que tem lá no centro de treinamento, ele já foi treino de ouro e tal. A gente passou lá um fim de semana terminando a obra e tirando alguns retratos para essa obra aí. A gente ficou muito feliz de ter lançado contos gaúchos que a gente lembrava os antigos lá, Simões Lopes Neto, e nunca tinha feito um conto, mas botamos na cabeça que tinha que fazer, tinha que se esforçar. Foi um pouco de inspiração e muita transpiração, muitas madrugadas ali virando para trazer ao público esse coereto, os contos do nosso assunto. Tu falou agora no Simões Lopes Neto, tu sabe que nos meus roteiros mais para frente eu vou visitar, se é que ele está ainda, estava bem em Ruínas, mas lá em Pelotas, lá o castelo do Simões Lopes Neto, que é uma obra de arte também, de séculos atrás, que é a nossa história pura também, então vou lembrar até que tu falou dele e fazer um ressalto lá, mandar um abraço. A gente tem muita riqueza para trazer no nosso Rio Grande, muita coisa ainda para compor, muita coisa para mostrar em áudio, tudo em roteiro, tu não pensa depois lá na frente trazer uma ideia, veio agora aqui na cabeça, mas, cara, eu gosto muito de revolução, eu acho que tu poderia trazer alguma coisa exatamente aí, batalha travada, já foi falado bastante de revolução, mas sempre tem uma visão para encontrar, uma visão talvez, se quiser me usar como uma parte de um conto teórico, para a gata, as ideias, sempre pelhando, sempre buscando novos horizontes, novas ideias, novos contos, novos temas para compor as melodias, sempre vem alguma ideia, é importante a gente anotar e refletir e achar uma visão diferente, às vezes uma, você falou agora, já me veio a cabeça, a gente já fez tanta visão de cada lado da guerra, poderia fazer uma visão através dos olhos, quem sabe, de um cavalo, que ele teve sempre um gaúcho montado em todas as guerras, a visão, quem sabe, de um objeto inanimado, de uma adaga, eu apenas não vou revelar aqui agora uma sugestão, às vezes a gente já pensar em alguma coisa diferente, uma visão que foi realmente já muito falada, a questão da de 23 é falada bastante, tem bastante material, claro que tem muito a se falar, mas quem sabe, de achar uma visão diferente para falar da Revolução, para sair do que já foi falado e achar um filme diferente. E só mais uma curiosidade então do Puebrito, o nosso grande lá do Baguales, Dom Arturo Baguales, aparece por aqui ou não? Dom Arturo, aparece, um personagem que já está emblemático, esse dia tem até uma sondagem para quem sabe um dia virar um filme, o Baguales seria uma honra, foi dentro de algum deles também, quem sabe um dia no futuro aí, mas o Dom Arturo ele é muito amigo do Rio Grandino, dois personagens emblemáticos se encontram aí no primeiro ponto no Puebrito, se encontram lá pelo meio, às vezes o Dom Arturo tem um conto aí de uma carreirada, de um dia bem gaúcho no máximo, o dia da carreirada de um domingo assim, e ele passa por ali o Rio Grandino, se encontra o Dom Arturo que está tocando na ponteiria lá, se comprimento, passa uma tarde o guitareando e depois vai ter uma carreirada e eles estão ali por ali, volta e meia o Dom Arturo tem que estar, porque onde tem a cultura gaúcha o Dom Arturo está, o Rio Grandino também, no final ele se despede, ele vai embora, mas ele renasce em cada gauchada que vai ter igual nós falando em gauchada, a entidade do Rio Grandino, a arte, o folclore, o Rio Grandino do nosso Rio Grande, a artiga da nossa arte e o folcloreando do nosso folclore, ele vai estar presente ali, então volta e meia tem uma gauchada o Rio Grandino e o Dom Arturo vão estar ali presentes, aparecendo como a própria cultura, quem sabe, né? Doendo, acho, parabéns, então, o Daniel, mais uma vez, cara, e a parte do sal continua, cara, cada vez, te iluminando mais na tua mente, brilhante, na tua mão, que vai escrever, tuas canetas, que tu usa, porque é uma grande orgulha, grande orgulho, grande alegria, estar perto de um cara igual a ti, entendeu? É motivo grande, grandioso aí, que tu vai, com certeza, já ter um legado, já ter uma legião de fãs, seguidores, e novamente, conta, né? Com a gente, com a nossa família, e apaixonados com o nosso Rio Grande do Sul, com as nossas redes sociais, canais, Rafael Miscoff, porque a gente quer estar levando sempre, então, as tuas belas obras e vai vir mais, com certeza, porque já deu uma luz aqui, provavelmente, né? E com certeza, tu vai estar trazendo, vai vir inspirações, acendo, eu até contribuo contigo, às vezes, alguma coisa, se eu precisar, alguma foto, que eu tenho em locais de batalhas, de revoltas, de guerras, uma frase, que está falando que sabe, de repente, um texto, né? Então, com certeza, vai vir mais belas obras, não vai para uma terceira, vai fazer bem mais, até um guri, hein? Então, com certeza, isso aí vai ser um grande orgulho, sempre, a gente estar levando, apresentando, representando você, e tu, de certa forma, também, sempre representando todos nós, grandes prendas, grandes tauras, do nosso sul amado, digo, Rio Grande, São Jantarino e Paraná, que são as três bandeiras, que eu prego ali, sempre nos apaixonados, pelo nosso Rio Grande do Sul, mas também, claro, outros estados, que eu também, provavelmente, irei visitar, futuramente, e até outros países, trazer, uma coletânea, sempre de história, de tradição, de cultura, mas, enfim, os apaixonados, então, é o sul, se resume aqui no sul, as tuas obras também, se resume aqui, esse amor, a nossos pagos, Baguales, Pueblito, então, estão aí, para ser essa, é a prova, viva, desse amor, que a gente tanto prega. Eu deixo o nosso contato ali, arroba, Juan Daniel Gerraguen, arroba Baguales e Pueblito, e o Pueblito já está, nas plataformas digitais, a ideia é virar um novo DVD, mas já tem três clipes aí, rodando o clipe do Pueblito, uma parte com o Rio Grandino, que é a apresentação da obra, o clipe Pueblito, gravado em Bagéia, Ceguá, depois a gente fez o Senhora dos Versos, gravado em Rio Grande e Pelota, no Teatro Guarani, com o Nilton Ferreira e Jari Terres, que foi visto com o Juliano Moreno, e agora, o ano passado, gravamos com o Luiz Marenco em Lages, bem perto das flores, uma homenagem às mulheres, a minha prenda, um gaúcho que passa bem perto das flores, e levam um regalo para pedir a prenda e namoro, e o Marenco gravou essa marca, e está com clipes, estão com esses quatro clipes aí, disponíveis, e tomara que no futuro, venha o DVD Pueblito, assim como veio o Baguales. Obrigado aos apaixonados, pelo nosso Rio Grande do Sul, pelo convite aí, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, em nome de toda a nossa família, os administradores, os amigos e amigas, os seguidores das nossas redes, então, novamente eu peço, que compartilhem nossos trabalhos, se inscrevam em nossos canais, de Rafael Mascof, de Juan Daniel Izerhagen, os seus trabalhos no Facebook, como está expandindo, trazendo em outros canais, na rua, que a gente vai aprendendo por aí, no decorrer, que a gente é eternos aprendiz, tu sabe disso, nunca sabemos, nunca eu aprendo contigo, tu aprendeu, pessoal, que coisa linda, você vai ouvir ele, depois dá um closer, camaramento, nas ovelhas chegando aí atrás, acho que quer ir embora, não é, a água, o que há lá para trás, e chegando a hora de dormir também, elas vão ser, vai estar aqui, um baita lugar aí, é um local sensacional, o professor, o Abner aí, o local especial aqui, que sempre tem, chelchadas largas, por acaso amanhã tem uma forte aí, com certeza, o Rio Grandino, o Feblito, vai se inspirou muito nessa, esse ambiente, que pena que eu não vou estar aqui, vou lamentar isso demais, mas, mas eu virei, com certeza, na rua sempre, eu quero contar contigo, quando vier para cá, sempre estava usando em comunicação, é um baita amigo, parceiro, irmão, padrinho, das nossas ações sociais, então Deus, o que tu faz, planta o bem, e colhe o bem, então, somos provas vivas disso aí, são nove anos também, de feitos sociais, pelo nosso estado, fora aqui também, quando eu morei para cá, lidava com outras ações sociais, e juntamente, estão anexando tudo, esse amor, a nossa tradição, cultura e histórias, mais feitos de ações sociais, para quem precisa, então eu sou, eternamente grato, por tudo, por ti, e por todos os amigos, então, que a gente vai, achando nesse, Brasil, velho, sem porteiras, então, pessoal, terminamos aqui, esse terceiro bloco, Juan, muito obrigado, então, de coração, por tudo, Patrão Velho, muito obrigado, Alessandro, camaramém, muito obrigado, vamos aqui do local, o Abner, por essa honraria, e essa alegria, de estar aqui, que sirvam, nossas saçanhas, de modelo toda a terra, até a próxima,